Carnaval 2018 acabou, mas aqui na DePascual a folia continua, é isso mesmo, folia no bom sentido. O Maylon está aqui com a gente e vai explicar o sentido dessa folia. Folia nos preços baixos, nos ótimos serviços prestados e nas promoções que você vai acompanhar a partir de agora. Tudo bem, Maylon? Olá, tudo ótimo, Júnior. É um prazer estar aqui novamente. E o Carnaval acabou, mas as nossas boas condições para você fazer a manutenção do seu carro vão continuar por ano todo. Condições especiais aqui em pneus, toda a linha de pneus Goodyear, pneus para carro de passeio, caminhonete, picapes, vans e utilitários. Pneus Goodyear nos melhores preços e nas melhores condições com a melhor garantia do mercado. Além disso, nós temos a revisão de segurança, onde a gente faz um check-up no seu carro. É simples, rápido, de confiança, com os mais modernos equipamentos de teste para você ter certeza de trocar somente o que precisar. E através da revisão de segurança, a gente vai avaliar os amortecedores, freio, suspensão, troca de óleo e filtros, palhetas e também os pneus do seu carro, né, Júnior? É isso. Falamos dos pneus e também parece que para essa semana você preparou ofertas imperdíveis com relação ao amortecedor, não é isso? Linha de amortecedores COFAP para todos os veículos nacionais, picapes, né, a gente trabalha com todos os veículos aí, com preços imperdíveis e você está podendo pagar em até 5 vezes sem juros. Então, vem aqui na Depasqual, vem fazer o teste sonoro do amortecedor, fazer a avaliação precisa para ver se realmente é necessário trocar e ter ainda o melhor preço e a melhor negociação. Milon, pneus, preços para a gente, as ofertas para essa semana? Aqui não tem ofertas, o que não pode faltar são condições especiais. Então, pneu 013 a partir de R$ 149,90, R$ 149,90, pneu 014 a partir de R$ 199,90, pneu 016 a partir de R$ 289,90, com uma condição de pagamento ainda que você não pode perder. Então, se você precisa fazer manutenção do seu carro, o lugar é a Depasqual. Tudo isso com esse selo de garantia aqui da Depasqual. Hora marcada para quem ainda não sabe como funciona, para a gente fechar esse bate-papo, o endereço, o telefone e o site da Depasqual. Você pode agendar o seu horário através do www.depasqual.com.br, lá você vai escolher o melhor horário do seu dia. Já disponibilizamos lá a agenda para a próxima semana, você vai marcar o seu horário ou também aqui pelo telefone, o 3821-5997. Estamos aqui na Ernesto Matioli, vai ser um prazer para nós recebê-los aqui, tomar um café e comer um delicioso pão de queijo. E lembre-se, uma boa viagem sempre começa aqui pela Depasqual. Depasqual, você pode confiar. Vem pra cá. Vem. Vem.